É que na onda da maconha, ela perde a vergonha Me ligou querendo vir pra base Chegou e vingou chapadona, já deitou na cama Hoje tá querendo sacanagem Como é bom, fudei na onda Tacar nas piranha, na brisa da maconha Tá mal que sal fudido, te comer assim Como é bom, fudei na onda Tacar nas piranha, na brisa da maconha Tá mal que sal fudido, te comer assim Como é bom, fudei na onda Tacar nas piranha, na brisa da maconha Tá mal que sal fudido, te comer assim É que na onda da maconha, ela perde a vergonha Me ligou querendo vir pra base Chegou e vingou chapadona, já deitou na cama Hoje tá querendo sacanagem Como é bom, fudei na onda Tacar nas piranha, na brisa da maconha Tá mal que sal fudido, te comer assim Como é bom, fudei na onda Tacar nas piranha, na brisa da maconha Tá mal que sal fudido, te comer assim Tá mal que sal fudido, te comer assim Tá mal que sal fudido, te comer assim Essa é mais uma, fair impacto em rock Tô chacou Tá mal que sal fudido, tá mal que sal fudido, te comer assim Tá mal que sal fudido, te comer assim Que sal fudido, te comer assim E pra cá TDA Tchau, tchau.